Na BR-116, em Governador Valadares, duas pessoas morreram em uma batida entre um carro e um caminhão. Uma criança de 9 anos e um adulto foram socorridos em estado grave. A Alessandra Garcia que está chegando com detalhes dessa ocorrência para a gente. Foi qual o ponto da 116, hein, Alessandra? Ô Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, esse acidente aconteceu no trecho da BR-116 em Chonim de Cima, que é distrito aqui de Governador Valadares. As imagens são, assim, impactantes. As imagens desse acidente que tirou a vida, infelizmente, de Rogério Valadares, de 51 anos, e também da Eva da Silva Pereira, de 47 anos. Esse acidente foi na primeira hora, aliás, de ontem, domingo, era por volta de meia-noite e 50, e duas pessoas, aliás, várias pessoas aí, ficaram presas às ferragens. Conforme o boletim de ocorrências, todas as vítimas graves estavam no carro de passeio. As duas que morreram e as outras duas que ficaram feridas. Entre elas, como você bem disse aí, um garoto de 9 anos e um homem de 58 anos, esse homem que estava no banco da frente do veículo. Os dois foram encaminhados ao Hospital Municipal de Governador Valadares e a gente não sabe o estado de saúde deles, porque o hospital só repassa essa informação aos parentes, à família dessas vítimas. O caminhão envolvido, ele é da cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, e ele estava carregado de materiais para artesanato. Duas pessoas estavam nesse caminhão e as duas não tiveram ferimentos. As causas desse acidente são investigadas pelas autoridades, Nico. Viva Chonim de Baixo aí, a região toda aí, né? O 116 é um trecho muito movimentado e a gente lamenta, né? Mais uma vez, está falando de mortes aqui, né? Tem dois que foram socorridos, né? Tem criança na ocorrência, mas nós estamos falando de duas mortes, né, gente? Pleno domingo, né? Pleno domingo, né? Obrigado, viu, Alessandra, por essa informação. Falando em Chonim aí, equipe, você pode até deixar a imagem desse acidente, não é nesse ponto aí, não. Mas na chegada de Chonim, naquela primeira descida ali que você está chegando em Chonim, antes do primeiro quebra-mola. Ô, gente, eu não sei falar aqui que ano que parte daquela rodovia foi tomada por um aguaceiro e levou um pedaço da rodovia. Mas está passando só de um lado, já tem anos e anos. Será possível que ninguém do DENIT transita por esse trecho, não? Será que é só eu que passo ali? Aproveitando aí, ó, não foi o motivo do acidente. Vai saber se não foi também, né? Aí os caminhões têm que jogar lá no canto. Quem vem ali, nesse sentido, o governador Valadares? Está flotando para o governador Valadares? Tem que passar no outro lado da pista. E a gente vai vendo aí, a nossa rodovia vai matando, 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 ceifando famílias e por aí vai. Meu Deus.